Neste vídeo eu vou tirar uma dúvida que muitos de nós temos quando começamos a conhecer o Blender 3D que é como adicionar novas imagens junto à face de um objeto ou até mesmo vídeos usando a modelagem. Nesse caso aqui eu estou usando a versão 3.2.2, mas vocês podem usar qualquer versão, tá pessoal? Vamos lá. Eu vou usar o objeto cúbico, que é um objeto mais prático para a gente fazer o procedimento. Primeiro passo aqui, eu vou selecionar o objeto cúbico e vou entrar com ele nessa interface aqui de cima chamada UV Edit. Veja que eu tenho aqui de forma prática o objeto desembrulhado, mas eu vou alterar essa forma de desembrulho do objeto. Então como é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui a tecla U, eu abro UV Map e vou usar essa condição aqui Smart UV Project. Seleciono, ele abre essa janelinha aqui e vamos deixar nessas condições que aparecem e vamos dar um OK. Veja que eu consigo desmembrar o cubo de uma forma diferente aqui. Vai ser mais prático para a gente funcionar com o que eu vou explicar a vocês. Então nós vamos voltar lá para o layout, que é a interface padrão. Aqui nós vamos alterar esse painel de baixo, vamos deixá-lo aqui no modo cheio de édito. E vamos ocultar por enquanto essa barra usando a tela de navio. E temos aqui o objeto cúbico, do qual nós vamos olhá-lo pela vista. Pode ser a renderizada, mas eu vou usar aqui o material prévio. Aqui eu tenho como adicionar nesse objeto o material inicial. Vou clicar em New. O que vocês estão vendo aqui é esse node aqui que ele jogou junto ao objeto. Eu vou selecionar os dois, arrastá-los para cá. Se eu altero o colorido aqui do objeto, eu estou alterando lá o objeto cúbico. Posso usar texturas ou efeitos de material junto ao mesmo, mas não vou fazer nada disso. Eu só quero usar hoje aqui as imagens que eu baixei. Então essas imagens vocês podem fotografar, podem baixar junto à internet, vocês podem criar aí no editor. E para facilitar, eu estou usando algumas imagens que eu baixei de forma rápida. Vocês vão ver que essas imagens estão aqui no diretório. Downloads. Se eu vier aqui, eu tenho algumas imagens que eu baixei para mostrar a vocês. Um SPNG. Eu também baixei dois vídeos, porque eu vou usar vídeo também aí na lateral do cubo. Pronto. Então, para eu poder usar as imagens que eu desejo aí, eu tenha pesquisado e baixado, eu posso simplesmente criar um novo material entrando com o cubo no modo de edição. Então, com ele selecionado, eu entro no modo Edit Mode. Vocês vão ver que o cubo é um objeto formado com faces, arestas e vértices. Para selecionar faces, eu vou clicar aqui em cima, em Face Select, e vou com o botão esquerdo selecionar essa face que está apontando aqui na direção do eixo X. Essa é a face onde eu vou jogar o novo material. Como ele já tem um material inicial aqui, eu vou clicar. Ele já cria um slot novo aqui. Eu vou clicar em New. E ele já cria um material idêntico ao que eu criei inicialmente. Está vendo aqui que eu tenho um prínciplo. Eu vou arrastá-los. Trazer aqui para esse ponto. Bem, aqui, como a gente viu, eu posso utilizar qualquer cor. Vou usar um exemplo aqui de verde. Se vocês olharem, aqui e aqui está verde, mas a face que eu estou utilizando aqui selecionada, ela não está na condição verde. Eu preciso jogar esse verde nessa face que eu selecionei. Como é que eu faço? Aqui no modo de edição, eu tenho que clicar em Assign. Usando a vista material, vocês vão ver que o verde é posicionado aqui. Se eu quiser usar um vermelho, eu altero. Vai ficar vermelho, porque eu já aceitei o material novo aqui, junto a essa face. Então, eu vou pedir a vocês que vocês, em vez de usarem a cor aqui, vocês cliquem na janelinha, abram o menu que vai aparecer e escolham a opção chamada Image Textory. E vocês vão observar que essa lateral vai ficar escura, porque ela está pedindo a imagem. Eu não baixei a imagem ainda. Então, eu posso baixar por aqui pelo Node, ou posso clicar aqui e ir lá na opção de Downloads e baixar a imagem que eu queira. Vou só excluir esse Node aqui. Tem outra forma também de fazer isso diretamente. Eu vou lá, no diretório onde eu baixei a imagem, por exemplo, eu vou querer essa daqui. Basta eu clicar na imagem, arrastar e colocar aqui dentro do painel. É outra forma direta que eu tenho. E aqui eu ligo o Color com Color. Observe que parte da imagem somente vai aparecer aqui nessa lateral. Eu vou pedir a vocês que vocês venham aqui em cima, na opção Edit. Clique em Preferences, que são as preferências do programa. Clique em Addons e na lupinha vocês pesquisem a palavra Node. Vai aparecer esse addon aqui, chamado Node Hangler. Se o seu não estiver ativo, vocês habilitam nessa caixinha. E agora, com a imagem aqui, a gente seleciona ela. E vamos usar o atalho Ctrl T, que é um recurso aí do Node Hangler. Já coloca para a gente, de forma automática, os nodes que vão nos permitir ajustar a imagem junto a essa lateral. Veja que a imagem aqui, como não está aparecendo, nós vamos vir aqui nesse node, que é o Node Mapping. Na opção de escala, nós vamos aumentar essa escala aqui para o fator 3. E veja que você já tem aqui a imagem aparecendo na lateral. Então, já temos uma imagem nessa lateral do cubo. Agora, para facilitar, a gente não ter que ficar repetindo esses nodes aqui, vamos fazer o seguinte. Pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar e selecionar esses 3 nodes. Vamos usar o Ctrl C para copiar esses nodes para a área de transferência. E vamos agora selecionar uma nova lateral do cubo. Vou usar essa daqui. Veja que aqui eu não tenho nenhum material, então eu vou colocar aqui um novo material para ele. Vai ser o material New 003. Vamos usar aqui o material com a coloração, com o tom azul, por exemplo. E vamos dar o assign. Está o Node aqui. Eu vou aproximar pressionando o botão do meio do mouse. Eu dou o zoom também pelo scroll do mouse, tá pessoal? E arrasto pressionando o botão do meio do mouse. Está aqui o Node. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar aqui aquele Ctrl V para copiar aqueles nodes. Vamos trazê-lo com a tecla G para baixo. E vamos conectar na entrada Base Color do terceiro material. Ele vai repetir o leuzinho. Só que aqui nós vamos escolher outra imagem, tá? Eu posso usar aqui o coelho. Nesse exemplo, Open Image. E aparece o coelho aqui na lateral do cubo. Já temos duas imagens. Vamos, então, selecionar aqui essa face aqui de cima. Vamos criar para ela um novo material. Vamos vir aqui em Adicionar Novo Material. New. Já cria o material aqui novo. Vamos usar aqui uma cor só para diferenciar. Vamos aplicar. Veja que o vermelho veio aqui para cima, mas nós não queremos. Então, aqui, com o cursor na área, vamos usar o Ctrl V. Vamos procurar onde ele copiou aqui os nodes. Vou usar a tecla G. Colocá-los aqui na esquerda, vamos aproximar e vamos conectar também o Color com o Base Color. Ele vai repetir a imagem daquele leãozinho, que foi o nosso Ctrl C, que nós jogamos na área de transferência. Mas queremos mudar a imagem. Então, aqui, a gente pode simplesmente selecionar e ir lá na página onde tem a outra imagem. Vou usar aqui uma imagem PNG, Open Image. E está aqui o nosso sapo também aparecendo na área. Já temos três imagens. E agora nós vamos fazer o seguinte, vamos criar nessa lateral aqui, o outro material. Vamos clicar em New. Ele vai criar o material 5. E nós vamos fazer aqui nessa interface a utilização de outra vez. Vamos usar o Ctrl V aqui. Ele joga os materiais que estavam na transferência. Eu vou usar a tecla G para arrastá-lo até a lateral. Vou aproximar com o Zoom. Aqui nós não vamos usar uma imagem. Nós vamos conectar. Ele vai aparecer aí novamente a imagem do leãozinho, pois foi o que nós colocamos na transferência. Usando o Assign, vai aparecer, está vendo? Então, em vez de usar uma imagem nessa lateral, eu vou desconectar esse image daqui, usando a tecla X. Vou lá no diretório onde eu tenha o Vídeo. Então, eu vou correr aqui. Está aqui o Vídeo de corrosão procedural. Para poder trazê-lo aqui para dentro, eu vou arrastar para cá. Veja que ele vem com um formato aqui de imagem texture. Nós vamos ligar aqui o Vector com Vector. Vamos ligar aqui o Color com o Basic Color. E ele traz o Vídeo para cá. Porém, se vocês utilizarem a animação usando o cursor na área e apertando a barra de espaço, nós não vamos ter animação dessa face aqui acontecendo. Apesar de ter sido um Vídeo. Por quê? Porque nós precisamos definir aqui qual é a quantidade de frames que tem esse Vídeo. Nós precisamos estipular que nós vamos usar 250 frames aqui, que são aqueles 250 frames iniciais. Aí vocês vão ver qual é a quantidade de frames que tem o Vídeo de vocês. Então, eu vou usar aqui 250 frames. Porém, eu vou habilitar essa opção aqui, Auto Refresh. Agora, vocês vão ver que eu tenho o Vídeo animado acontecendo na nossa área de trabalho. Então, se eu usar aqui o Word Opacity com o fundo, vocês vão ver as imagens acrescentadas no objeto cúbico e o Vídeo também junto ao mesmo objeto. É dessa forma que a gente pode colocar manualmente imagens adicionais ou vídeos junto às faces de um objeto. Então, se eu voltar agora aqui para o modo Timeline, vocês vão ver que a agulha está rodando aos 250 frames junto à nossa área. Então, fica aí a dica. Bom proveito e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho